Emergência climática. Presidente Lula coordena hoje ações com ministros e chefes dos poderes para anunciar medidas de enfrentamento às queimadas. Ministra do Meio Ambiente afirma que incêndios no país são criminosos e que estamos vivendo um terrorismo climático. E veja também, mais de 54 milhões de pessoas começam a receber hoje o Bolsa Família de Setembro. O pagamento segue até o dia 30. Incentivo ao pequeno empresário lançado o cartão MEI com a função débito e crédito e vantagens para microempreendedor brasileiro. E pequenos negócios exportadores terão incentivos de 175 milhões de reais. Terça-feira, 17 de setembro, o Brasil em Dia começa agora. Olá, bom dia, seja bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela rádio GOV. E a gente começa esta edição falando sobre a crise climática no país. O presidente Lula coordena hoje uma reunião com ministros, os poderes legislativo e judiciário para discutir medidas em relação às queimadas. Esse encontro vai ser lá no Palácio do Planalto e é para lá que nós vamos, onde está a repórter Jéssica Gonçalves, que tem todas as informações ao vivo. Bom dia, Jéssica. Oi, Vanessa, bom dia para você, bom dia a todos. O presidente Lula convocou uma reunião para hoje com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco e da Câmara, Arthur Lira, além do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, para discutir um plano conjunto contra as queimadas florestais que assolam o país. Um dos incêndios atinge o Parque Nacional de Brasília, conhecido como água mineral, e tem deixado a capital coberta de fumaça. O encontro está marcado para as 4h30 da tarde aqui no Palácio do Planalto. Também devem participar o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas, e o procurador-geral da República, Paulo Gonê. A reunião foi anunciada ontem pelo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, durante uma entrevista coletiva. Segundo o ministro, a ideia é tratar o tema não como um tema do governo, mas como um tema do Estado brasileiro, com participação de todos os chefes de poderes. Ontem, as queimadas foram um assunto central de várias reuniões aqui no Planalto, com o presidente Lula, ministros e representantes do Ibama e do ICMBio, pela manhã e à tarde, reuniões que se estenderam até a noite. Bom, agora há pouco, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participou do programa Bom Dia, Ministra, aqui do Canal Gov. Ela lembrou que o uso do fogo está proibido em todo o território nacional e que, portanto, qualquer incêndio neste momento é considerado criminoso. A ministra afirmou que existem atualmente 52 inquéritos abertos pela Polícia Federal e que o governo tem feito um esforço para aumentar a pena para este tipo de crime. Nesse momento, qualquer incêndio se caracteriza como um incêndio criminoso. Há uma proibição de uso do fogo em todo o território nacional. Os estados, os últimos que fizeram o decreto de proibição do fogo foi o estado de Rondônia e o estado do Pará. Há mais ou menos uma semana e meia atrás, o estado de Rondônia e o estado de Pará há duas semanas e o Ministério do Meio Ambiente, já desde o meio do mês de abril, que havia estabelecido o alerta para que os estados fizessem a decretação da proibição do uso do fogo. Nós estamos vivendo uma seca severa praticamente em todo o território nacional e essa proibição não caracteriza que qualquer incêndio está sendo feito contrária à lei e isso caracteriza crime. Agora, para além de tudo isso, o trabalho que vem sendo feito de enfrentamento do fogo pelo Ibama, pelo ICMBio, pelo Corpo de Bombeiro dos Estados, enfim, o apoio aí de todas as forças que estão sendo mobilizadas, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, nós temos um esforço que precisa ser feito na direção da investigação. A investigação, nesse momento, a Polícia Federal tem 52 inquéritos abertos. Essa seca está acontecendo em vários lugares no mundo, na Bolívia, no Peru, no Paraguai, em outras partes do mundo, também temos incêndios. A diferença é que aqui no Brasil tem essa aliança criminosa de uma espécie de terrorismo climático onde as pessoas estão usando a mudança do clima para agravar mais ainda o problema. Isso é um crime contra o interesse público, contra a finança pública, é um crime que deve ter, com certeza, uma pena agravada. Bom, para a ministra Marina Silva, é fundamental que haja um trabalho conjunto. Ela falou da expectativa da reunião do presidente Lula com os poderes legislativo e judiciário. Vamos ver. É fundamental que haja uma ação articulada para fazer esse enfrentamento. Só para se ter uma ideia, das 27 unidades da federação, só dois estados não estão em situação de seca, que é o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, esses incêndios, fazendo essa química de alta temperatura, mudança do clima, eventos climáticos extremos e a ação dos criminosos, cria essa situação terrível que nós estamos acompanhando no Brasil. E todos os poderes estão preocupados com o que está acontecendo. O tom, com certeza, vai ser de diálogo, de colaboração, e eu sinto que há uma sensibilidade muito grande de parte do Congresso para essa situação difícil que o Brasil está vivendo. Aí é a responsabilidade daqueles que estão à frente dos poderes, no caso, o ministro Barroso, no caso, o ministro, é o presidente Lira, o presidente Pacheco, o presidente Lula, porque nós precisamos de medidas que sejam céleres. Inclusive, o governo tem aprovado medidas provisórias aumentando o volume de recursos para a ação do IBAMA, do ICMBio, da Polícia Federal e também das Forças Armadas. E tudo isso depende de uma ação coordenada. E desde o começo, o nosso trabalho, a nossa orientação, foi de trabalhar em articulação e o governo federal jamais passando a responsabilidade, como se o fato de não ter uma atribuição diretamente ligada à ação do governo federal, de que nós não iríamos atuar. Agora, falando da agenda do presidente Lula hoje, Vanessa, além dessa reunião com os poderes sobre as queimadas no país, Lula tem vários outros compromissos. Agora, pela manhã, ele recebe os ministros da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Também participa de uma reunião para anúncios de novos projetos da Apex Brasil e recebe o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. À tarde, ele tem um encontro com o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza, e às três horas da tarde, recebe atletas paralímpicos que participaram dos Jogos Paralímpicos de Paris. Vanessa, volto com você. Ok, Jéssica, obrigada pelas informações, bom trabalho para você. E vocês viram como a Jéssica falou, aqui na capital federal, desde o último final de semana, o fogo destrói a vegetação e ameaça a fauna do Parque Nacional de Brasília. Para se ter uma ideia do tamanho da devastação, em cerca de oito horas, o Parque Nacional perdeu mais de mil hectares para o fogo, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. A Polícia Federal está investigando a causa de mais esse incêndio, e os indícios são de uma ação criminosa. É uma hipótese bem grande, tendo em vista que, assim, não teve nuvens aqui, a única forma de incêndio natural é por ignição de raio, a probabilidade é bem grande, sim, com relação a uma ação criminosa. Em entrevista ao programa Voz do Brasil, nessa segunda-feira, o presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Mauro Oliveira Pires fez um alerta sobre a importância de toda a sociedade se unir no combate aos incêndios. Olha, o que nós temos percebido é um período, de um lado, quente, né? A gente está vivendo a maior seca nos últimos 70 anos, e, de outro lado, estamos percebendo que as pessoas ainda estão colocando fogo. Hoje, no Brasil, nesse período, é proibido colocar fogo, exatamente porque, uma vez colocado, ele pode ganhar uma grande proporção. Por mais que o governo faça a sua ação e veja a quantidade de focos de calor, vai ser praticamente impossível se a gente não tiver a colaboração da sociedade. Pois é, para combater as queimadas em todo o país, todo mundo deve ajudar denunciando casos. Então, anota aí, se você avistar fogo em algum lugar, você liga para o número 193. Se notar que alguém está colocando fogo em local urbano, ligue para 194. E se perceber alguém colocando fogo próximo às estradas, ligue 191. E a gente lembra aqui que usar o fogo em locais proibidos é crime com pena de 2 a 4 anos de prisão. Veja a seguir, lançado o cartão MEI com a função débito e crédito e vantagens para o microempreendedor brasileiro. A gente volta já já. Estamos de volta e vamos falar de uma iniciativa inédita do Ministério da Cultura e da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, SECOM. Os dois órgãos do governo federal publicaram um edital que tem o objetivo de apoiar as rádios comunitárias e, ao mesmo tempo, divulgar as ações dos pontos de cultura espalhados por todo o país. Para entender melhor essa iniciativa, saber como ela vai funcionar e quais são os resultados esperados, a gente conversa agora com o Cássio Rosa, ele que é secretário-executivo adjunto do Ministério da Cultura. Bom dia, secretário. Bem-vindo ao Brasil em Dia. Obrigada pela participação. Bom dia, Fernanda. Bom dia, amigos espectadores. Bom dia. Secretário, o edital Cultura Viva de patrocínio sob a forma de apoio cultural às rádios comunitárias vai destinar 2 milhões de reais para as rádios comunitárias de todo o país. Explica para a gente qual é o principal objetivo dessa ação, secretário. Sim, muito bem, Fernanda. Essa ação, ela foi desenvolvida a partir de uma solicitação da Secretaria de Comunicação para que nós pudéssemos elaborar uma ação que buscasse incentivar as rádios comunitárias, que são um instrumento extremamente importante para a divulgação das ações desenvolvidas, não só pelo governo, mas culturais e também na comunidade. Essas ações, elas dialogam diretamente com as ações que o Ministério da Cultura busca está desenvolvendo e publicizando através desse edital, que são as ações da nossa política nacional, Cultura Viva, que tem uma atuação de base comunitária, que atua diretamente nas comunidades. Então, a ideia é nós aliarmos as relações e o alcance que as rádios comunitárias têm, que dialogam diretamente com a comunidade, com a nossa política também de base comunitária, que atua lá na ponta. Com isso, fazendo com que a população conheça um pouco mais das ações do Ministério e das ações da Política Nacional Cultura Viva. Maravilha, secretário. As inscrições foram abertas ontem, segunda-feira, vão até o dia 7 de outubro. Agora, o que uma rádio comunitária que esteja interessada em participar, qual é o passo a passo? O que ela deve fazer, secretário? Sim. O primeiro passo que as rádios comunitárias devem ter feito é estarem habilitadas na Secretaria de Comunicação da Presidência da República, que abriu um cadastro para que as rádios comunitárias pudessem se credenciar, todas respeitando a legislação vigente para as rádios comunitárias. Essa inscrição habilitou mais de 800 rádios comunitárias. Essas rádios têm até o dia 7 de outubro para acessando o portal mapas.gov.br para que possam fazer as suas inscrições. É um credenciamento em que essas mais de 800 rádios comunitárias já habilitadas poderão se habilitar para participar deste edital. Este portal mapas.gov.br está disponível no próprio site do Ministério da Cultura, cultura.gov.br. Maravilha. Eu vou reforçar aqui o site que quem estiver interessado é mapa.cultura.gov.br, não é isso? Agora, secretário, além de apoiar as rádios comunitárias, claro, esse edital também vai ajudar na divulgação dos pontos de cultura, que são o coração dessa Política Nacional de Cultura Viva, que está completando 20 anos. Eu queria que o senhor explicasse a importância dessa política para o país. Sim. A Política Nacional Cultura Viva, que foi criada no primeiro governo do presidente Lula, tem uma importância estratégica na atuação comunitária, na atuação nos territórios das políticas culturais. Esse é um programa que está implantado não apenas no Brasil, mas em outros países, servindo como modelo de atuação comunitária. Ele tem o objetivo de valorizar a atuação dos agentes culturais, dos produtores e produtoras de cultura lá na ponta, valorizando com isso a cultura popular e as iniciativas feitas onde realmente a cultura acontece, que são nos territórios, em especial nas áreas de maior vulnerabilidade. Fazendo tudo isso, a gente consiga trabalhar a cultura também como um processo de resgate social e de fortalecimento da nossa entidade. Maravilha! Eu entrevistei Cássio Rosa, ele que é secretário executivo adjunto do Ministério da Cultura. Eu agradeço imensamente a participação do senhor, aguardo o senhor numa próxima oportunidade e parabenizo aí pelo trabalho. Obrigado, Vanessa, e bom dia a todos os espectadores. Bom dia, bom dia para o senhor também. E olha, começam hoje os pagamentos do Bolsa Família, referente a setembro. Vamos falar com a Flávia Grossi, lá do Rio de Janeiro, que tem os detalhes ao vivo para a gente. Bom dia, Flávia. Oi, Vanessa, bom dia para você e para todos que acompanham a gente. Esses repasses do Bolsa Família, eles vão ser feitos de forma escalonada e seguindo o último dígito do NIS. O NIS, para quem não sabe, é um número de identificação, é um cadastro feito pelo governo federal para identificar aquelas pessoas que recebem os benefícios sociais. O NIS pode ser consultado por meio de vários canais do governo, como, por exemplo, a primeira página da carteira de trabalho ou também de forma digital, por meio do site da Caixa na aba Acessar Meu NIS. As transferências, elas são realizadas sempre nos 10 últimos dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando esse calendário, ele é antecipado. Hoje, será o primeiro dia de pagamento do Bolsa Família. Quem vai receber são os beneficiários que têm o NIS terminado em 1. Amanhã, serão os beneficiários com o NIS terminado em 2. E assim por diante. A única exceção, Vanessa, é para os moradores de cidades que estão em situação de emergência ou em situação de calamidade decretada pelo governo federal. Como, por exemplo, os moradores do Rio Grande do Sul, por causa da chuva, e do Amazonas, por conta da seca. Esses moradores vão receber o Bolsa Família no primeiro dia, que no caso é hoje. O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600,00. E em setembro, aproximadamente 54 milhões de brasileiros vão receber esse benefício. Vanessa? Ok, Flávio, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro. E vamos falar de mais uma ação para fortalecer os microempreendedores individuais. O governo federal lançou o cartão MEI, que é uma forma de facilitar a vida dos pequenos negócios no país. Um cartão com a função débito e crédito e que ainda vai servir para identificar o microempreendedor individual. Esse é o cartão MEI, lançado pelo governo federal. Mais de 22 milhões de CNPJs. Esses CNPJs do país representam 99% de todas as empresas que você conheça. 99% de todas elas estão nesse escopo das empresas. E, ao mesmo tempo, são empresas que se confundem um pouco com a pessoa física também. Porque o dono da empresa não é um grande empresário. Então, ele não tem uma distância com os seus próprios funcionários. Muitas vezes, ele próprio trabalha na empresa. Como todo mundo, como todo servidor público, como todo advogado, como todo jornalista, enfim, hoje a pessoa vai ter essa chance de mostrar o seu cartão e falar, olha, eu estou aqui, eu sou reconhecido, eu não sou uma pessoa que, eu não estou inventando esse negócio. Eu pago por mês para ter uma identificação e para poder ter a regularização do meu serviço. Inicialmente, o cartão MEI será oferecido pelo Banco do Brasil, mas outras instituições financeiras também poderão aderir. O cartão terá vantagens como anuidade zero e possibilidade de parcelar compras, além de simplificar o pagamento de contas. Temos o compromisso renovado do Banco do Brasil, isso nós queremos demonstrar nesse momento, com o crescimento econômico sustentável da economia, especialmente para aqueles que movem a economia brasileira, que são as micro e pequenas empresas, e todos nós sabemos que são elas que geram a maioria de empregos nesse país, elas que fazem a máquina gerar de uma maneira muito mais próxima das pessoas, das comunidades, das cidades. A ministra das Mulheres destacou a força feminina no empreendedorismo. É fundamental, estratégico. E nisso o presidente Lula acertou, ministro, criando um ministério. Eu acho que foi um dos grandes acertos, porque coloca no centro do debate político do governo a questão do micro e pequeno empreendedor e para nós, da micro e pequena empreendedora, que é muito importante. Eu quero trazer aqui um outro elemento que para nós é fundamental. A maioria da população brasileira são mulheres, 52% da população são mulheres. Quase 50% são chefes de família. Portanto, são elas que vão precisar desse investimento. Para a micro empreendedora Priscila, que trabalha como confeiteira, o cartão veio em boa hora. Esse é o primeiro cartão. Estou muito feliz por recebê-lo. Vai me ajudar muito no meu dia a dia, na minha produção, na rotatividade da minha empresa. Além do cartão meio, o governo adotou recentemente outras medidas para apoiar pequenos negócios. Então nós criamos um programa especial para atender só as pessoas que faturam até 360 mil reais. Que já fizeram em poucos momentos, e o Banco do Brasil foi o primeiro a começar o Procrédito 360, que já fizeram 8.500 operações no Brasil inteiro, emprestando mais de 260 milhões de reais. São empresas que respiraram. Só para você ter uma ideia, no Rio Grande do Sul, desde aquela catástrofe do Rio Grande do Sul, 38 mil empresas fecharam seus negócios, tanto no Vale quanto na Grande Porto Alegre. Das 38 mil empresas, Cida, 30 mil reabriram com o dinheiro do governo num Procrédito especial, num Pronamp especial específico para o Rio Grande do Sul. E reabriram porque a gente ajudou. O governo, nesse caso, entrou com 40% do financiamento. Então, o cartão é mais um passo, a plataforma é mais um passo importante para que as pessoas se sintam atendidas, respeitadas. O presidente Lula participou da comemoração do Dia do Diplomata e acompanhou a cerimônia de formatura de novos diplomatas. Esta turma tem a maior participação feminina e de negros na história do Instituto Rio Branco. Com 15 mulheres e 10 negros entre os 36 formandos, a nova turma do Instituto Rio Branco é a mais diversa da história da instituição. A turma recebeu o nome de Esperança Garcia, em homenagem à advogada piauiense, escravizada no século XVIII, que em 1770 escreveu uma carta considerada o primeiro documento redigido por uma mulher negra no Brasil. Temos aqui hoje uma das turmas mais diversas que já ingressou no Ministério, com 21 homens e 15 mulheres, a maior proporção de participação feminina na história da instituição. Dos 36 diplomatas, 10 são negros, o maior número em termos absolutos até então. A turma tem também uma diversidade regional marcante, como foi dito, com alunos vindos de todas as regiões do Brasil, além dos sete intercambistas estrangeiros da Argentina, Cabo Verde, Equador, Guiné-Bissau, Japão, Quênia e Suriname. Serão representantes de um país que tem um povo mega diverso, como disse a Cecília aqui. Você não imagina o orgulho que eu tenho de saber que essa turma é a turma que tem mais mulher e a turma que tem mais gente negra. O ministro Mauro Vieira destacou que no ano em que o Brasil preside o G20, o edital do concurso de diplomacia de 2024 trouxe pela primeira vez uma medida para garantir que ao menos 40% dos candidatos nas fases finais sejam mulheres. O ministro das Relações Exteriores citou ainda os diversos desafios vividos pela diplomacia brasileira nos dias atuais e anunciou medidas para aumentar cada vez mais a representatividade na carreira. Dentre as medidas que estamos considerando, encontram-se a adoção de critérios mais objetivos, previsíveis e transparentes para ascensão até os estratos intermediários, a criação de trilhas profissionais distintas e optativas e a introdução de mecanismos para acelerar a representatividade de gênero e étnico-racial em todas as classes da carreira diplomática. Ao parabenizar a nova turma, o presidente Lula ressaltou que o país vive uma fase de retomada da política externa, destacando a orientação do Itamaraty de que o Brasil deve ampliar e consolidar sua presença no cenário global. O Brasil possivelmente não tenha tido na sua história nenhuma perspectiva, nenhuma chance de galgar espaços importantes no mundo como ele tem agora com a transição climática e com a transição energética. Nunca o mundo viu o Brasil com tanta importância, não é só por causa do agronegócio, não é só por causa do minério de ferro, não é só por causa da soja, não é só por causa da carne. É porque o Brasil, em se tratando de energia, o Brasil é um país imbatível. Basta que a gente seja grande, pense grande, acorde e transforme esse sonho em realidade. Veja a seguir, começa a Semana Nacional de Trânsito com foco na segurança e menos acidentes. A gente volta já já. Estamos de volta e olha, a paz no trânsito começa por você. Esse é o tema da Semana Nacional de Trânsito deste ano. São atividades educativas e de reforço na fiscalização. Tudo para promover um trânsito mais seguro e com menos acidentes. Dados mostram, por exemplo, que motociclistas estão envolvidos em 60% das ocorrências no trânsito. Alta velocidade e imprudência. Ações que contribuem para a violência no trânsito. De 2010 a 2019, o Brasil registrou aumento de 13,5% nas mortes no trânsito, comparado com a década anterior, segundo dados do IPEA. Em 10 anos, foram 392 mil mortes em acidentes de trânsito. Nas rodovias federais, os principais motivos de acidente são a falta de atenção ou reação dos motoristas, motociclistas e pedestres. Mas também tem a desobediência às regras de trânsito, excesso de velocidade e uso de álcool. Nós chegamos a uma casa de quase 34 mil mortes no trânsito, desde 2021, e nós não estamos baixando. Quando eu falo de números absolutos, nossa, 34 mil é um número alto, muito gritante. Mas quando a gente compara, por exemplo, com a última epidemia de dengue que a gente enfrentou no nosso país desse ano, que foi a pior de todos os tempos, a gente teve 6 mil óbitos. E todos os anos, a gente perde 34 mil vidas no trânsito. Na maioria, jovens, adolescentes, em todas as cidades brasileiras. Desde que foi criado em 1997, o Código Brasileiro de Trânsito passou por modificações que contribuíram para a redução de mortes, entre elas, a exigência de tecnologia de segurança nos veículos e a obrigatoriedade de exames toxicológicos para motoristas profissionais. Outra ação é a exigência de uma política educacional, como a Semana Nacional do Trânsito. A iniciativa é promovida anualmente pelo Ministério dos Transportes. Em 2024, será de 18 a 25 de setembro. Órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito promovem atividades de educação, fiscalização e engenharia para vias mais seguras. São todas as entidades relacionadas com o trânsito que fazem ações conjuntas, ações em parceria, relacionam ações de educação com fiscalização. Então, há uma certa intensificação das atividades durante essa semana. É uma forma de lembrar a sociedade que o trânsito é um ambiente de risco. Às vezes, a gente tem que estar todo ano fazendo campanhas desse tipo para que as pessoas se conscientizem. E também os gestores públicos apresentem novas soluções, inovações, tecnologia, tudo aquilo com o intuito de diminuir a mortalidade no trânsito. Eu quero reafirmar ainda aqui o compromisso da PRF e da diretoria de operações da PRF em atuar incansavelmente no trabalho de redução de sinistros, na redução de mortes, porque a PRF tem sido incansável nisso. A gente pode testemunhar o quanto que a gente planeja, de que a gente trabalha, que a gente implementa ações, que a gente investe dinheiro para poder reduzir essas mortes no trânsito. E se neste ano a mensagem é a paz no trânsito, em 2025 a estratégia será combater a alta velocidade. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Semana Nacional de Trânsito. Com o investimento de 200 milhões de reais, o estado de Alagoas vai receber obras de duplicação de trechos da BR-101. Essas melhorias vão beneficiar cerca de 100 mil pessoas que moram na região, entre elas, 2 mil famílias indígenas. A retomada das obras, que esperam há 20 anos por uma conclusão, foi possível com a assinatura de um termo de ajustamento de conduta entre o Ministério dos Transportes e indígenas da região, o que vai garantir uma contrapartida social às comunidades por onde passa a BR. A estrada corta as terras indígenas e não era justo. A terra indígena não ter acesso a uma unidade de saúde, uma ambulância, um equipamento para auxiliar no escoamento da produção, território. Então, a gente está, inclusive, fazendo uma compensação territorial para que eles possam adquirir áreas adicionais. Isso foi um grande avanço. Foi o primeiro termo de ajustamento de conduta da história do Ministério dos Transportes com uma comunidade indígena no Brasil, o que demonstra disposição para o diálogo, para o entendimento. E, por outro lado, vai permitir a conclusão dessa obra tão importante para Alagoas. Escoar a produção de um país não é tarefa fácil. Para discutir o tema, a diretora do Programa de Sustentabilidade do Ministério de Portos e Aeroportos, Larissa Morim, participou, nesta segunda-feira, do Fórum Regional de Logística, Infraestrutura e Transportes, em São Paulo. Larissa Morim explicou que o governo estuda políticas públicas para incentivar a descarbonização sem engessar o setor. Eu enxergo diversas iniciativas de descarbonização, de eletrificação, de renovação de frotas, de troca de matriz, mas isso ainda não está envelopado dentro de uma política pública do Ministério. E essa é uma das minhas missões à frente da Diretoria de Sustentabilidade, é criar, a gente está desenvolvendo aí a política de sustentabilidade do Ministério. É uma mudança de cultura global e a gente não pode ficar para trás. E cabe ao Ministério ser indutor disso. Então, a gente tem um mercado portuário no Brasil completamente expressivo, significativo, e cabe a gente, enquanto Ministério de Portos, direcionar e estimular para que as boas práticas de descarbonização, entre outras, sejam mais utilizadas, sejam mais factíveis. O FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, o programa que concede o financiamento a estudantes em cursos superiores de instituições privadas de educação, beneficiou mais de 50 mil pessoas em todo o país no ano passado. De São Paulo, a repórter Adriana Natale tem mais informações. As mulheres foram as mais contempladas com o FIES em 2023, respondendo por 68,23% do total de 50.186 beneficiados. Em relação à raça ou cor, a maioria das pessoas beneficiadas, 56,1% são negras. Tocantins é o estado com maior percentual de mulheres beneficiadas. São 73,7% de um total de 479 pessoas contempladas com financiamento. Já o Amazonas é a unidade da federação com maior percentual de estudantes pardos beneficiados, 68,62%. Desde 2023, o Ministério da Educação tem implementado ações estratégicas para fortalecer o FIES e ampliar o acesso ao ensino superior no Brasil. Um dos destaques é a criação do FIES Social, que reserva prioritariamente metade das vagas para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Participantes do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, Cade Único, e com renda familiar até meio salário mínimo per capita. Também foram instituídas cotas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, ampliando o caráter inclusivo e social do FIES. Os dados do desempenho do FIES em 2023 estão disponíveis no Comunica.br, portal de transparência ativa da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, que possibilita consultar as informações sobre programas e ações federais, com recortes por estados e municípios. Qualquer pessoa pode acessar, filtrar as informações e baixar os conteúdos. Atender as demandas do Ministério da Defesa para a autonomia e a modernização das Forças Armadas. Essa é uma das estratégias do governo federal, que zela aí pela soberania do nosso país. O Brasil do Rumo Certo de hoje mostra para você os investimentos realizados pelo governo nos últimos dois anos, que trazem um salto tecnológico para o setor bélico e o aumento de postos de trabalho na base industrial. Proteção das nossas fronteiras e recursos naturais, apoio a operações de segurança e emergência, garantia da soberania nacional. Todas essas ações do Ministério da Defesa contribuem para o desenvolvimento do país e, por isso, o governo federal tem investido cada vez mais no setor. A base industrial de defesa possui hoje 237 empresas, tanto estatais quanto privadas, responsáveis pela pesquisa, desenvolvimento, produção e manutenção de produtos estratégicos. São cerca de 1.700 produtos com tecnologia de ponta, entre aeronaves, embarcações, radares e armamentos. Todo parque industrial de defesa nacional representa quase 4,8% do PIB e gera mais de 2,9 milhões de postos de trabalho, diretos e indiretos. O setor participa com 2,2% dos empregos formais do Brasil. Além disso, o país é o maior exportador de produtos de defesa da América do Sul. Em 2023, as exportações passaram de 1 bilhão de dólares, 125% a mais do que no ano anterior. A base industrial de defesa, que é um segmento importante de geração de emprego em nosso país e que tem nosso absoluto apoio, está vivo e batendo recordes. Em 2024, até agora, exportamos mais que todo o ano de 2023, 1,5 bilhão de dólares. E a expectativa é dobrar o número até o final do ano, em relações às exportações do ano passado. Entre os itens mais exportados estão o KC-390, avião cargueiro totalmente nacional, construído pela Embraer. A aeronave foi usada, por exemplo, para levar suprimentos ao Rio Grande do Sul durante as enchentes e no combate aos incêndios no Pantanal. Além das aeronaves, projetos como a Fragata Tamandaré, o Sistema Astros e o ProSub também impulsionam a indústria de defesa do Brasil. Lançada no ano passado, a Fragata atualiza a frota naval do país e cria 23 mil empregos diretos e indiretos. Já o Astros, um dos mais avançados sistemas de lançadores de foguetes do mundo, fortalece a artilharia do Exército com viaturas lança-mísseis de alta precisão e longo alcance, e tem conclusão prevista para 2031. O ProSub, Programa de Submarinos Nucleares, promove o desenvolvimento da base industrial, fomenta a colaboração com universidades e centros de pesquisa e gera cerca de 64 mil empregos. Há que se ter em conta que as Forças Armadas promovem o desenvolvimento e a prosperidade do país. Geram emprego, renda, arrecadam tributos. Se nós tomarmos os programas estratégicos da Força, todos têm essa característica. São programas de longo prazo de execução, são programas caros e requerem previsibilidade orçamentária. E para permitir a condução dos programas militares no país, o governo federal incluiu no novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, recursos para investimento na defesa. Dos mais de 1 trilhão e 700 bilhões de reais que serão investidos no novo PAC até 2026, 52 bilhões estão previstos para o setor da defesa. Os recursos serão utilizados para iniciar e dar continuidade a programas estratégicos das Forças Armadas, como construção de aeronaves, blindados, navios e submarinos. O objetivo do governo é construir uma defesa brasileira equipada, forte e moderna, e com capacidade de continuar a movimentar a economia na base industrial. Precisamos investir na indústria da defesa. E isso fica claro em cada visita que eu faço ao ITA e acompanho a formação de excelentes engenheiros e engenheiras. Ou quando venho, ou quando tenho oportunidade de visitar a Embraer e admirar as soluções tecnológicas que a empresa fornece para nossas Forças Armadas. O acerto da nossa política de investimento na indústria da defesa ficou ainda mais evidente quando tive a oportunidade de assistir ao lançamento da primeira Fragata Clássica Mandaré das quatro previstas no programa de Fragatos. Programa gerenciado por uma empresa pública e que faz parte das ações do programa de aceleração do crescimento do PAC. É isso, e o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal GOV segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima terça-feira, até a próxima, tchau! Legenda Adriana Zanotto